Música Tem bastante área, né, a educação física? É um leque enorme, né, você pode trabalhar desde escolas de iniciação esportiva para crianças, adolescentes, ser técnico esportivo em modalidades, a gente tem grandes expoentes aí, né, professor de educação física, professor Tite, né, professor de educação física de escola, depois ele conciliou a vida de atleta dele junto com a formação de educação física, ele foi professor universitário no curso de educação física lá no sul, hoje é técnico da seleção brasileira, né. Certo, legal. E a tua área, depois que você fez o estágio, tudo, você terminou a faculdade, você foi para a área de licenciatura, professor de concurso, você falou? É, eu gostava muito da área de treinamento, aí eu prestei o concurso um mês depois que eu me formei na Unifel, né, e acabei me apaixonando para a área de educação, educação fisicular. Antes eu ficava muito focado na área de treinamento. Até a minha primeira pós foi em fisiologia e biomecânica de exercícios físicos, na faculdade de medicina de Rio Preto. Eu consegui conciliar, eu era personal trainer à noite, mas durante o dia eu dava aula na escola. Mas eu acabei me apaixonando muito pela educação, aí me formei em pedagogia e filosofia. Bom, então você fez mais dois cursos superiores depois da educação física? Isso, se alicerçado em pedagogia e filosofia também. E como é que surgiu a pedagogia e a filosofia na tua vida, assim? A educação física te dá um suporte na área de educação, né, meio que superficial, porque o foco é as atividades que a gente faz aqui na quadra mesmo e tal. Eu queria aprimorar, né, então a pedagogia complementou isso. Complementou a sua formação de licenciatura. Eu gosto, sempre gostei da área das humanidades, a filosofia também agregou. Eu fiz, além da pós em fisiologia, eu fiz mais quatro pós-graduações na área de educação. Mais quatro pós? Isso. Na área de educação, tá. Aí eu comecei a focar para a área de tecnologia, que é uma coisa nova que surgiu depois, entendeu? Pois é, isso que eu ia falar o pessoal também de casa, né, você atua na Unifev também, né, além de tudo isso que ele está falando, na Unifev ele também é professor. E está dando suporte para a gente lá nas TICs. Isso. Então conta um pouquinho para a gente sobre essas TICs. Isso. Aí veio a oportunidade de fazer o mestrado na Federal de São Carlos, eu estudei sobre tecnologia voltado para a educação. Aí surgiu as metodologias ativas e esse programa que hoje a Unifev tem, que é um programa de extensão na área de educação, para afastar os professores para utilizar metodologias ativas, né. Porque o aluno hoje, século XXI, é bem diferente daquele perfil de aluno que ele tinha na escola tradicional. É uma escola tradicional, o professor só falando, falando e todo mundo prestando atenção, não cabe mais, né. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem que competir com o celular, né. Exatamente. Apesar de ser proibido em sala de aula, tem muita gente que usa ainda e a gente tem que competir com o celular, que é difícil. Nós temos aí essa competição que ela, a gente pode converter isso em, sabe, utilizando o celular. Trazer, trazer para dentro da sala de aula. O que está na linguagem, nos nativos digitais. Então a gente trazer isso, existem centenas de aplicativos para a educação de uma forma bem interessante para a gente utilizar. A gente tem esse trabalho de capacitação dos professores da Unifev e também do palestras, cursos fora também. Outros municípios me contratam, né, para a gente fazer esse trabalho de capacitação. Na Secretaria de Educação, eu dou assessoria para os profissionais de Educação Física e dar aula nas 29 unidades escolares. Então assim, vamos ver certinho. Aqui em Votuporanga, você é funcionário, você é concursado do município. Como professor de Educação Física, desde 2010 eu estou afastado da sala de aula para trabalhar na Secretaria de Educação como assessor pedagógico. Tá, assessor pedagógico para todas as escolas municipais. Isso. Especificamente para os especialistas em Educação Física, que a gente tem muitos professores da área, né, atuando nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, aqui de Votuporanga. Eu dou suporte para eles, né, suporte pedagógico, a gente proibir materiais, cursos, formações, orienta o direcionamento das aulas, né, e outros programas que eu atuo dentro da Secretaria, na área de Tecnologia, gestão de projetos e tal. Bom, e aí, cara? Eu já estou com fome. É. É. E como é que está aquela massa lá? Está saindo. Já que está saindo, a brusqueta eu acho que já está pronta pelo tempo, né? Vamos embora? Vamos comer? Vamos lá, para comer? Então vamos, já estou ficando com fome já. Beleza. Está lá, então. Pessoal, estamos voltando para lá. Anderson, muito legal o trabalho que você faz lá na escola, show de bola, mas, cara, eu estou com fome, velho. Vamos adiantar essa comida aqui, né, moçada? Vamos lá, então. Vamos partir para o que é necessário. Isso, vamos finalizar aqui. Nosso alho, ele já tostou, né? Tomar cuidado para não queimar ele. Nós vamos entrar com a massa, você pode desligar. Então você tira direto aqui. Você pode colocar o sal a gosto. Se você gostar de pimenta também. Pimenta do reino. Um pouco mais de sal. É cheiro verde, salsinha e cebolinha ou só cebolinha? Só cebolinha. Só cebolinha. Isso, tomate cereja. Tomate cereja. Fateado. O tradicional alho e óleo é só o óleo mesmo, né, e o alho, mas a gente pode dar uma incrementada, né? Cozinha é isso. Utilizar aí. Inventar, né? Inventar e ver o sabor de cada um, né? Anderson, e aí? Comer é bom demais, né, cara? E receber visita, então? Conta para a gente qual que é a tua satisfação em receber os amigos e cozinhar para os amigos. É muito bom, né? Eu acho que cozinhar é uma terapia, né? Para quem gosta. Então a gente pode servir, né? As pessoas que você gosta de ter no seu convívio, é cozinhar para eles, né? E trocar uma ideia, colocar o papo em dia, então isso é fantástico. Bom, então, na mesa é onde muitas coisas são resolvidas, né? Exato. Assuntos são debatidos e depois na reunião é só para oficializar as coisas. Exato. E com os amigos também é a mesma coisa, né? Você gosta de bater um papo com os amigos, você tem em casa, independente do que você estiver cozinhando, se é um pão com manteiga, se é um café com leite, ou se é uma comida mais incrementada e mais sofisticada. Com certeza, né? Sempre é bom estar junto com os amigos. É, bater esse papo e compartilhar um bom prato de comida, eu acho que faz toda a diferença, né? E receber, então a gente prepara com o maior carinho, né? O alimento, para que a gente possa receber bem os amigos, né? Com certeza, e voltar sempre, né? Sim. Aí, ó, fica a dica. Pessoal aí da equipe, fomos convidados novamente para voltar para a casa do Anderson. Com certeza. Vamos finalizar aqui o alho e o óleo, colocar um manjericão. Um manjericão. Olha isso. Acompanhar agora. Prato bonito, hein? É. Vamos. Manjari? Manjari. Falta mais alguma coisa ainda. Só a soda italiana. A soda italiana? Opa, então vamos lá. Vamos fazer essa soda italiana aqui que eu não conheço não. E isso é muito simples, tá? Você coloca o gelo. Você coloca xarope de frutas da sua preferência. Nesse caso aqui é frutas vermelhas. Mais ou menos 50 ml, tá? Um pouquinho de uma bebida destilada, da sua preferência. Nesse caso aqui é o rum. Água com gás. Ó, decorada, né? Bebida refrescante. Show de bola. Bonito pra caramba, hein? Saúde. Vamos lá. Vamos lá? Cara, tá tudo muito bonito. Tá tudo muito combinando, muito tornando aqui. Mas precisamos começar a provar agora, né? É. Pra dar o veredito. Agora é boa, né? Por onde a gente começa? A brusqueta. É a entrada, né? Então vamos lá na brusqueta. Você fica à vontade. Porque italiano come com a mão, viu? A brusqueta come com a mão, né? Isso. Vamos lá. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Não é pouco bom, não é? Muito bom. Tem o crocante aí do pão, né? E o recheio cremoso. E o recheio cremoso. Aprovado, Beto? Esse creme de ricotta fica muito bom, cara. Fica firminho, né? Não é aquele que vai escorrendo. Muito bom. Ele é suave, né? Não tem sabor. Uma nota de 10 pra brusqueta. Simples, né? Saborosa. Todo mundo pode fazer e colocar o que quiser aí. Uhum. É bem fácil de fazer. Eu faço brusqueta em casa, mas da tradicional, aquela que você falou. Não é tomate picado, cebola picada, né? Uhum. Assim eu nunca tinha provado, não. Ficou de bola. Agora vamos tentar a sova italiana. Calor é ideal, hein? É um drink suave e refrescante. Refrescante. Combina bem com o nosso clima, né? Fraquinho, né? Pra quem não bebe bebida alcoólica, o álcool não faz falta nenhuma aqui. O sabor, né? Você poderia fazer isso sem álcool? Sem álcool. E o diferencial dela é o xarope de frutas combinado com água. Com água, com gás. Com gás. E esse xarope de fruta você encontra em qualquer lugar? Sim. Aí tem qualquer, vários tipos de fruta, vários tipos de sabores. Esse aqui é de frutas vermelhas, mas você encontra uma diversidade grande. Tudo bom. De frutas. Muito bom. Vamos lá, amassa agora, né? Vamos lá, amassa. Depois a gente volta pra brisqueta de novo. O detalhe da massa é o prato também, né? O detalhe da massa é o prato também. O detalhe da massa é o prato também. O detalhe da massa é o prato também. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi de bola. Bom, o programa vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez o professor Anderson. Parabenizar pela comida, parabenizar pelo teu trabalho na escola. Como professor, né? Do cabelo físico aí. E se você tem interesse em fazer Educação física Então recebe Um abraço pessoal de casa Até o próximo Além da Mesa Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho